O que é que tem, já vai de pacote? O que é que tem, né? O que é que não paga por mês, ele compra lá? A gente já paga antes ou paga? A gente compra antes e já vai pagando, né? A gente paga lá R$100,00 por mês, lá, vamos por R$100,00 por mês, a gente tem no hotel, tudo, né? Mas é buscar mais. Ah, é caro, lá não é barato, não. Lá não é barato, não. Mas eles pagam já por mês, assim, quando você tem dinheiro para viajar, não é barato, não. Mesmo que são ricos, ainda paga por mês, lá, né? Não aparece, ele pega lá, uma, quatro, dois, três, quinhentos, mas daí ele paga...